Salve galera, aqui Maurício Miller Vou mostrar pra vocês aqui essa super pedaleira da Holland e da Boss, a RC600 Eu reconfigurei ela de uma forma em que cada botão desse daqui se transforma em um loop E com apenas um toque eu já vou pro banco de efeitos Assim fica muito mais fácil de trabalhar Tá bom? Vou começar com uma música que o ritmo já é gerado pela própria pedaleira Espero que vocês gostem, vamos lá então? Outro bar 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal